Os melhores momentos de Mazarota. O São Pedraço achado. Era justamente isso que eu estava procurando, até estava perguntando a eles. Se não larga isso em qualquer lugar também. Assim não dá mais. Tenha paciência. Assim não dá. Primeiro você me arruma um baile aqui no céu. Depois desce quando quer. Ou você se comporta ou terá que reencarnar. Pai, aqui quer saber de uma coisa? Eu não vou reencarnar não, hein? Não vou reencarnar nada. Eu estou querendo é fazer outra experiência. Falar para mim que o inferno não é tão ruim assim. Então eu estou querendo dar uma chegadinha lá. Ah, você quer ir para o inferno? Não, também não é ir para o inferno. Não é nada disso. Eu quero ir até lá para ver como é que é. Se for bom, eu acostumar, eu fico por lá mesmo. Se não for, eu volto para cá, ué. Pois vamos lhe arranjar isso. Que lhe sirva de lição. Três dias, tá bom? O que eu vou fazer com três dias? Lá diz que tem coisa para ver que não é brincadeira. Pois então você vai para o inferno. Vai para o inferno. Pois vamos. Vamos nós dois também, se quiser. E vamos. Eu não sei explicar, senhor delegado. O fato é que quando eu acordei, o dinheiro estava lá do meu lado, na cama. Então, seu padre, o senhor só teve o prejuízo da porta da sacristia arrombada e o armário quebrado. Ora, seu delegado. Isso não é nada. Mas o senhor disse que o dinheiro foi roubado. E foi. E apareceu em seu quarto. Sim, senhor. É, desse jeito eu acabo ficando louco. Legal. Aquela mulher é santa também? Não. O que é? Lá na terra, quando mora uma mulher, eles vestem desse jeito. O pessoal aqui não está gostando disso, não. Nem pode, senhor. Não sei ver o pecador vir para cá vestido de santo agora. Mas mudando de assunto, como é, Jecão? Você já se acostumou mais com essa tranquilidade, com essa paz espiritual? Ah, acostumou. Você é engenho para burro, hein? Acostumou nada. Mas também não está esquentando muito a cabeça, não. Ah, você vai ver. Eu vou alegrar isso aqui. Eu vou inventar uns bailinhos todos os sábados. Não, não tem nada de chile, não. Vou mesmo. Vou inventar um futebol. Agora, vou botar essa santa era, tudo para jogar bola aqui. Cuidado. Você vai ver. Você precisa aceitar o seu estado. Ah, não é que a mão de ser besta. Você, toda essa gente aí, cismaram que eu morri. Eu não estou morto, não, coió. Eu não estou morto. 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 Você está ficando louco, diabão. Com tanta farta de mulher na terra, você queimando mulher desse jeito? Eu sei o que estou fazendo. E agora é sua vez de ir para o tacho. Vai para o tacho, coisa nenhuma. Eu não sou daqui. Eu sou turista. Eu vou mortar e para o céu. E até a morte.